E de começar o vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, é o seguinte, tô passando aqui pra informar que semana que vem, dia 4, seja segunda-feira, já vai começar a nova temporada, irmão, então tá ligado, né, tem que reforçar isso aqui, por isso que tá tendo uns vídeos diferentes aqui, igual hoje, né, hoje a gente vai tá com um vídeozinho diferente, por quê? Porque não tinha nem a nem botar vídeo, tá ligado? Então ficou aí uns 30 minutinhos mais ou menos de vídeo, mas tá legal, tá engraçado, então vem até o final aí, primeiro, a primeira parte do vídeo, é quando teve o wipe no servidor, então teve a noite do crime, a bala comeu, irmão, e aí a outra parte aí, Raidu me chamou pro x1, aí cê confere o que que deu aí, né, lógico, vai, vê aí, vê aí, seu trouxa do caralho, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, então, lembra, cara, é segunda-feira, temporada nova, o que que eu vou fazer? Descobrou no RP, fui. Vai, 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 vou meter o pau nesses trouxa, e tão lá na DP, é aqui, né, é aqui a DP, né, eles vão bater de frente, calma, 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 é aqui, é aqui, é aqui, é aqui na frente, é aqui na frente, é aqui na frente, eu não ter bala nesse, pra eles entenderem que começou a noite do crime, vai, quando cê mata o policial, começa a noite do crime, vai, tá, pô, cê tá com um míssel, tá aqui, tá aqui, estão aqui, estão aqui, tá, vai dar de frente, vai, 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 da direita ou esquerda? direita a esquerda direita a esquerda ai tio ai carai esse cara ta entendendo nada ta entendendo nada ta treinando minha tela esse estilo ai eu não to vendo mais o carro eles estão por ai saiu do carro será ala 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 ah não consigo atirar pra frente matei um cadê o outro ai ai vai tomar vai tomar lá de cima vai 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 é a loot do crime carai pega esse trouxa ai vai dar rolinho carai vai dar rolinho não vai 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 dar rolinho vai dar rolinho vai vai toma vai tomar na cara ai vai vai já era já era vai caro cadê as milis foi dominado lá em cima correndo olha na montanha sobe reto 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 da correndo da correndo a correndo não sei morreu morreu olha lá, olha, 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 olha acho que ele morreu boa tá boa, acho que agora olha o cara descendo, escorregando ali meu, o corpo olha ele batando o poste que isso o corpo do cara já descendo começando mais um vídeo com vocês a noite do crime aí, eu tava se iniciando vai dar wipe no servidor e aqueles caras não foram notificados o que aconteceu é isso vai tomar, vai tomar sai da minha frente, carai começou a noite do crime, mano agora é o seguinte, quem tiver na rua não vai pegar a parada é essa o que é isso? o T-Rex vai ficar viva? ai, ai, ai vai explodir, vai explodir se liga, se liga vai explodir, vai explodir vai explodir essa porra toma isso ai começou a noite do crime vambora, vambora os cara tá querendo fazer lojinha vai fazer lojinha na casa do carai vai fazer lojinha vai fazer lojinha vai fazer lojinha despreços o cara o cara já morreu o cara já morreu trinta vez o cara já morreu trinta vez é isso hésitez ahahahahahahahaha electric Viu o carro nele ai nesse trouxa do carai Vai explodir porra Ai carro do dedo é esse mano Não explode não ai Vamos lá conferir a modinha Se ta tudo limpa lá Aeee Dominado Vambora Ta dominado Ta dominado Ta dominado seu trouxa Ta dominado Ta dominado carai Ta dominado porra Ta dominado Ai carai O cara me deu um soca Que isso porra Ai que eu tomei do meu Os caras ta doido filho Já que é a noite do crime né A noite do crime né Noite do crime né Tranquilo isso ó Os caras coelho da polícia Vai pro saco Vai da polícia ai ó Vai da polícia ai ó Vai da polícia vai pro saco mano Ih achei eu crachei Cachou? Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer agora Caramba Eu vou atacar um missile lá dentro Ai agora ó Tinha um monte de gente lá mano Olha lá Eu vi um pulando Eu vi um pulando Um pulou que eu vi Uhuuu Puta que pariu velho Boa porra Ta porra acertou o carro de todo mundo Hahahaha Ah carai Ta porra que ta atacando isso velho Os caras ta entendendo nada mano Oh Trocação comendo Ufa me vaqui Ai 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 eu peguei uma Porra estou dançando Hahahaha Que isso velho Ta porra Daí de cima Tem riqueira aqui Hihihi Agora não sei Não sobe atrás carai Ta porra esse choque Ta carai Vamos lá na Colômbia, pegar os caras lá, que estão na PF, hein? Olha onde que eu fiz, velho. Estão na PF? Aqui, aqui. Aqui na PF. Olha lá, vai sair de L não, vai sair de L não. Pega o motoqueiro, pega o motoqueiro, pega o motoqueiro. Morreu, morreu. Vai levantar não. Chegou. Olha aqui, palhaço. Tá porra, vai cair, vai cair, vai cair. Vai dar ruim. Caralho, já era, velho, já era. Olha que é essa tempestade do caralho. Uva me invade, uva me invade. Mano, eu não tô vendo nada, tio. Porra. Sai do carro, tiozão, por bem ou por mal. Sai daí, PF, sai daí, seu trouxa. Vai subir aqui não. Cadê o L? Cadê o L? Aqui, na direita, direita. Direita? Ah, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Fale com a parada não que eu vou tomar. Dos caras ali. O L, olha lá. Tomando os caras da rua. Toma, trouxa. Vá aqui, caralho. Isso foi eu. Era tu? Ah, caralho. Vai, vai atrás dele, vou deixar ele fugir não. Vai atrás, vai atrás. A amulição dessa porra do cacaba, aquele carro lá no esconde, que que é aquilo? É, moleque tá foda-se Que 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 é? Que 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 é? Que 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 é? Que 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 é? Vai me matou como mano? Ah não, mentira velho Calma aí, tô com uma pisada aqui, que porra foi essa? Ai, eu não consigo pegar a parada Que que é isso porra? Deixa eu subir cara Foda-se porra Esse cara bateu meu carro Arrubaram o teu carro, eu tô em cima aqui velho Vambora irmão, vambora, matar hein Puxar o que porra, vai atrás dele velho Joga a viatura, joga a viatura longe, vai Vai tá Ai tio, vai cair viatura do caralho Cadê o Elit? O Elit ali que eu vi Eita a porra, abraçou Eita a porra Eita a porra Caraca, que 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 tá dando aí fi? Vai Eita a porra Caralho Meu Deus, os caras ficam parados, mas que é esse motora? Já tem gente aí já, vambora Que que é isso velho? Que porra é essa? Vai motora Que que eu fiz com o carinho Que que é isso mano? É o trouxa invisível Meu Deus Meu Deus Vai motorista Vamos, vamos Vamos Que que tá dando que esse carro não sai do lugar velho? Que que é isso velho? Que 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 tá dando mano? Vem comigo, seu trouxa, vem comigo Valeu Valeu Que 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 é isso cara voltou mano? Vai embora tio, fica aqui não, vai embora Boa Boa Ai hi A porra Meu Deus, eu não estou fazendo nada isso Essa porra, essa de neve do carai velho Parece pipoca É, deu um monte grato Aham Tem que tirar aqui Ah, polícia, vem cá, polícia, velho Polícia, polícia, velho Tá de embora, sua polícia Ai, tio Peguei isso aqui, velho Peguei isso aqui, você vai dar tiro, né? Você vai dar tiro, né? Você vai dar tiro, né? Você gosta de dar tiro, né? Gosta? Dá tiro voando aí, vai Caralho, velho Isso aqui ficou tudo marrentão Achando que é um bonzão Boa, vai, eu vou levar vocês dois aqui Que isso, querendo me prender? Que que deu? Que que deu? Alguém tá me levando aí, velho Me solta, caralho Olha que bicho arrombado O cara é burro da porra, mano Ué, que que tá acontecendo, mano? Eu tô invisível, mas tô aparecendo, velho Tô aí, vão te fechar Olha isso aqui, mano Oxi Fugou, mano Caralho, essa ficou massa agora, velho Vai meter bala de doze nos caras, velho Olha aí, a doze chegando Olha a doze chegando Hahahaha Olha a doze, tô tomando peito Hum, caralho Olha a doze vindo Olha a doze vindo Olha a doze vindo Olha a doze vindo Olha a doze Hahahaha Tô tomando a cama Caralho, esse caminhãozão é teu? É esse aqui é Tá porra, você vai lançar isso aí? Não sei como foi não Como é que lança? Nossa, te jogaram pra cima Hahahaha Lançador de míssel Tá porra Hahahaha Essa eu peguei, levantou o tanque, velho Ah, acho que ficou o tanque Agarrou, velho Não sai mais dali o tanque É lá, não sai, não sai Hahahaha Não sai, mano O tanque bugou, mano Se ferrou Hahahaha Caralho, velho Mano, você tá muito bugado, mano Hahahaha Ai, seu piloto trouxa Hahahaha Tacaram um míssel no piloto, velho Meu Deus, mano É você, né? É você Eu te matei? Matou, pô Hahahaha Nem vi, velho Hahahaha Caralho, que porra de ele é isso, velho Boa, garoto Boa, garoto Fica parado, fica parado Fica parado Pô, só que a gente tá em posição errada Ali ali, vamos ver Ah, porra Eu Eu É E aí, ó Ah, porra Os carros voando, mano Hahahaha Tô tentando acertar neles voando Toma Agora acerta aí Caralho, caminhão voando Toma Hahahaha Caralho, velho O caminhão voando, filho Você tá tentando pegar com essa porra aí? Que que é isso, velho? Hahahaha Corrinha Que moleque trouxa, velho Nossa senhora, velho Hahahaha Vai que isso aqui é uma bomba, filho Aqui é ruim, aqui é ruim, tá no alto, aqui é ruim Tá lá em cima, né? Aê garoto, aí garoto, para, para agora, para agora que o bicho vai pegar, irmão Olha ali, o trouxa ali Toma, vai Que que é, gachinho Ele não faz isso Tô jogando pra cara aí, vai Hahahaha Ih, aqui ficou um pouco Olha lá o carro voando Tenta acertar no alto Vai vir? Toma Hahahaha Fudiu todo mundo Hahahaha 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 Caralho, dá pra dar fita Caralho, joguei o blindado em cima do cassino Caralho O que é isso? Hahahaha Ah, explica o ninho Hahahaha Ele não faz bicho, parece que eu tenho uma paquinha, velho Hahahaha Hahahaha Olha o baquinha, não pode berne Boa, ele é assim, vamos ser decora Vai destruir Vou organizar o banco central Caralho Caralho Um tanque no alto Eu acertei um tanque no alto ainda Jogaram um tanque maior que o banco central Tá porra Eu acertei alguém antes de morrer Jesus, passou no meu pé este jato Nossa, poxa Estou na frente de central Vou pegar um ângulo aqui que eu vou rajar esses bichos nesse ano Oh, demônio Cara, tem um esqueleto aqui Vai porra, morre logo Vou ficar de corrente Todo mundo embora, olha Caralho É agora, fui Vambora, vambora, vambora Esse é o Pagani, esse carro é bom de Pagani Ah, vamos ver, vamos ver se pega bom mesmo Botei tudo que tinha que botar Vambora, hein Ih, eu sei não, eu acho que não era isso não Que velocidade que ele já faz É, uma parada que eu tenho que conhecer o mapa Talvez o cara conheça o mapa, né O problema é que você tem que ser P1, né, mano Não, a parada que é culpa minha, não é culpa minha, tá vendo? Todo mundo bate, ó Olha o jeito que o paisão vai O paisão já conhece, vai ser Conhece como, ele bateu agora ali igual trouxa Não, não, relaxa, relaxa Relaxa o que? Você não chega mais aqui em mim não, velho Qual que era o seu ditado, mano? Ah, chega como? Chega como? Agora eu sou ditado, mano Como que chega? Agora eu sou ditado Como que chega, mano? E como chegar mais? Qual acaba quando termina, certo? Qual acaba quando termina, mas já acabou já, pô Eles estão, mano Olha os trouxas voando aí, ó Olha os trouxas indo embora Avisou o pai, hein, cabaço É, mas eu vou fazer, mano Tem que fazer não, tem que avisar mesmo A corrida tem que ser honesta, cara O cara é bom aí, mano Tá chegando aí Chavinho, chavinho Ele vai pegando o certo Porque ele sabe onde tem que ir, né Olha lá, olha esse Mustang dele Aí, agora, agora eu vou ficar atrás dele Quero ver e adivinhar aqui A gente tá tudo agora Mas ele conhece o mapa lá Ele vai ser artigo Vai, vai, tem que ir, vai, tem que ir Cadê? Vai, não? Ih, já bateu, já? Ih, tá, tá, tá muito emocionado, viu Ih, quase a sua reta É, quase nada Eu só freio aí, pô Quero entrolar o seu Eu tô quer entrolar o seu, mano Eu não sei onde você tá, mas acho que eu não tenho o mapa Nossa senhora Calma, calma Tô descente aqui também Nossa, essa estradinha aqui é boa pra ele, mano Meu carro é bomba reta, mano Meu Deus Menorzinho, mano Menorzinho, mano Vai cair lá embaixo, então? Ele vai cair Vamos ver se... Não, teste de P1 é agora, hein, Tonhão Quero ver se você ganha, né? Bom, aquele carro ali é muito roubado, mano Aqui Que isso, Tonhão? Como que é roubado, Tonhão? Meu carro parece que tá com 300... Ah, é porque eu tô com uma mula dentro do meu carro aqui, velho É isso, chora não Esqueci, velho Moleque, que bicho, velho Vai cair no meu carro Faz a troca, faz a troca aí Meu Deus, velho Tem como expulsar ele daqui, não? Eu não tô nem pesando no carro Tá não, tá não Olha lá O carro já é meio lerdo Tô aqui dentro Olha lá, olha lá, olha lá Direito, hein? Cês tão aonde já, caralho? Cê tá no posto último já Cadê? Direito, tá? Não, mas eu não tinha ganhado, né, mano? É isso que o senhor ia ganhar, né, mano? O pessoal, o capô não termina, pô Tá certo? Isso, caralho Ai, que calma do cacete É, viu? Viu? Tá deu sorte que eu também bati, seu trouxa do caralho Subi aí, então Ah, tô legal Por isso que ele pegou a carga lá Olha ele ali na frente Ele bateu bonito, tá? Ele já tá ali na frente, ó Peraí, esse golfei Cê passa, né? Nossa, o Ferraro tá aqui atrás de mim O Ferraro, eu lembro que o cerro caiu Eu soltou ele Eu parei, mano Nunca duvido Luta aqui, pariu, mano Tava certo, tá? Tava bom, tira Tava rápido Tava certo, mano O que eu fiz, velho Quantos minutos foi? Merda 2 minutos e 9 Fala pra cá 2 minutos e 9 Consegui pegar o recorde mundial É isso Consegui sair Aê, aê Some do moleque trouxa Do caralho É, pode mundial Tem que pegar o carro de novo Vou pegar lá Caralho, os caras chegaram agora A gente já tá voltando lá pra Júpiter É, pô Ah, tivemos problemas aí Tá, vamos fazer o seguinte Vou pegar o mesmo carro que o teu Aí não tem essa, tá ligado? Não tem essa, não tem essa Não tem essa agora Qual que é o teu mesmo? Agora eu vou te dar aula Nesse desgrama aqui Vai, calma aí Vai Casei o arrombado Ó Pra empinar o carro Empina Vai, vai Ele conhece Tá que pariu Tô fudido Não consigo sair direito Sai bem Olha como é que não aconteceu Esqueceu? A gente fez essa corrida já Já fez essa corrida Tá vendo aí? Você é um menino novo Mas é trouxa, caralho Não tem memória Calma, beleza Vai, vai Não tem memória Pá Ó, guerra de clã Ó, tá quebrando aqui, velho Guerra de clã Guerra de clã não Guerra de trouxa aí, ó Essa daqui eu acho que você ganha, tá? Que nada, pô Tô batendo pra caramba Chega aí Chega aí, Raidu Tô te vendo não, Raidu Não retrovisou, hein Cadê tu? Cadê tu, Raidu? Não retrovisou Ah, qual é que é o problema, meu irmão Ah, qual é que é o problema, né? Não, o bicho já bateu umas três vezes E capotou duas vezes, já Porra, porra Eu queria muito ouvir essa música Que ele botou aí Você tá em qual marca, tá em qual marca, então? Que que é? Tá em qual marca, então? Sete Sete? Você tá em qual Eu tenho certeza, é sete Eu tomo seis Então dá tempo, velho Vambora, vambora, vambora Dá pra chegar, pô Ele é pra ação Dá pra chegar, pô Dá pra chegar, dá pra chegar Essa porra aqui Que é muito mentirosa, mano Como é que cai em pé nessa porra, mano? Ele bateu, ele bateu Vem, Chapula Vem, vem, vem Dá tempo de chegar, eu não vou Vem, vem, vem Chapula é ação Caralho, mano Eu bati, rodei Você não apareceu, velho Chapula é ação Ah, porra Eu nem vi ele aqui ainda Você tá dando de ré Essa porra aí? Ai, ai Como é fácil, né, velho Vai, vai Vai, vai Não tem essa Essa não tem essa Com o mesmo carro É outro esquema Acabou? Não, ainda não Mas o Jane aqui já tá quase, né, velho Tem que fazer, tá legal? Que isso, tô parecendo um piloto de fuga, mano Tá aí um cara aqui na sequência, velho Já que eu não tô disputando com você Já tô disputando com um cara aqui, velho Não, a gente tá vendo seis minutos Tá na bota aqui Tá certo, tá certo Não, não, tá na bota aqui, filho Tá certo Aqui, ó Quer ver? Eu vou falar onde vocês passaram agora Ah, fala aí, fala aí Fala, tô passando perto do tão antigo Mano O cara acabou de errar, velho De outro, ele pegou aqui o ponto Olha lá, olha lá Nossa, tá na construção Vocês estão na construção, mano Olha lá Saindo da construção Falou, quem falou Eu ia acabar ali Se eu tivesse pegado aqui Calma, calma, calma Calma, calma 1x1, 1x1, certo? 2x54, irmão Menos do que aquela hora que você fez 2x59, vamos lá 1x1, vamos lá 2x59, vamos lá 1x1, vamos lá Eu já sei o que eu ganhei O x1 é x1, vai x3 X1 é x1 Não, x1 é x1 Não, x1 é x1 O que é isso? Já resolveu? O x1 tá 1x0 1x0 é o mesmo falo 1x1, x1, x1 é x1 É, x1 é x1 Não, não é que esse topo não É isso Vamos ver mais Não, agora pra desempatar é na Amunation Vambora Amunation Agora Melhor de 3 Amunation Vai Tá valendo, né? Sem choro, né? Sem choro, sem choro Sem choro Não pode ficar parado não Pode ficar parado não Não, vamos lá Vamos lá Já morreu lá o outro? Vai, vai, vai Foi um, foi dois Não, não Não, não Não, não Pô, mas aí o cueca é uma mula, pô Mas aí o bagulho é o seguinte Nós tá aí Que isso? Não, não Calma aí Que isso, velho Não, deixa eu fazer a tática Não, deixa eu fazer a tática Tática não existe não, pô É Amunation, mano Lógico que existe Foca lá Você fica atirando na porta Eu entro e mato, pô Capou Nem vi eu não brindado, mano Então vai, valendo, vai Não é que esse mano puxa a radinha do nada, mano É, cara, não tem nem... Nem tá conversando com ninguém, pô Ele tá puxando ali, mano Tá, fica focando na porta que eu mato esse idiota aí Tá focando, vai lá Eu já ganhei, mano Lembrando Mano Foca na porta, o cara da porta me mata Ah, meu Deus Tchau Boa, boa A WL matou Tchau 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 Vai no chai Vai no chai Ruxou Que isso? Vai, vai, conseguiu Calma, 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 tira a cara, tira a cara, tira a cara E aí foi muito fácil aí não é não é não é não é não é não é não foi aí ó tá 1 a 0 3 a 0 acabou Foi GG foi GG vai deixar o mano rir na sua cara aí a rega aí a rega o que você que perdeu todas porra Toma bolada branca na cara aí ó Toma bolada branca aí Toma bolada na cara veio caiu de cara no chão Então isso aí galera se você gostar do vídeo a gente começou lá jogando um pouquinho no rp lá que deu wipe e agora terminou aqui no foguete demorou vídeo diferente aí no segunda sexta-feira aí segunda-feira começa a nova temporada demorou não deixo lá inscreve no canal ativa o Sininho mas morreu viu com medo de mim caiu então deixa o like ativo Sininho valeu falou até o próximo vídeo Toma até o próximo vídeo até o próximo vídeo vamos lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti